Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, para mais um sábado perfumado, onde eu mostro aqui para vocês todos os perfumes que eu utilizei durante a semana, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá começar este vídeo. Bom, vou começar mostrando um perfume que eu comprei recentemente. Mas, estou muito feliz, porque eu comprei novamente o meu Capricho Roque. Gente, esse perfume é maravilhoso, é maravilhoso, eu amo. Quebrei minha promessa de não comprar perfumes até o final do ano. Mas quem é você para me julgar? Mesmo que eu sei que você também faz promessa e não cumpre, você vai lá e compra de novo. Mas esse aqui eu precisava comprar. Precisava? Não, mas eu queria. Porque esse perfume é maravilhoso e eu estava com medo dele ser descontinuado e comprei. E também já usei ele. Inclusive, com o hidratante. Na verdade, esse hidratante aqui eu já tinha, mas eu acho que eu vou comprar outro só para garantir. Esse hidratante aqui é hidratante de banho. Não gosto muito, porque eu sinto que o cheiro vai embora rapidinho, né? Poderia ser hidratante normal, boticário. Fazia o de banho e o normal, porque daí potencializava a fragrância, né? Mas enfim, é maravilhoso. Eu amo Capricho Roque. Perfumaço, chique... Chique não, sexy, poderoso. Da Avon eu usei o Fireway Esplendoria. Que é maravilhoso. Inclusive, minha gente, vocês viram que está por quase 100 reais a linha Fireway na Avon. Está babado, está babado. Gente, quase 100 reais. 94,90, se não me engano. Todos os Fireways da Avon. Está muito caro. Mas eu tenho um cuponzinho de desconto aí para vocês, tá? No primeiro comentário fixado. Enfim, o Fireway Esplendoria é aquele perfume sexy, marcante. Tem uma vibe do Olympia. Só que é um Olympia especiado. É um Olympia mais encorpado, mais diferentão. Eu amo. Muito maravilhoso. Muito, muito, muito maravilhoso. Eu amo demais. Deixa eu ver aqui. Eu usei também o Olinda, que nunca acaba. Nunca acaba esse perfume. E, minha gente, uma descoberta. Eu descobri que esse frasco aqui, ele é refilável. Ou seja, você dá para abrir ele. Eu não sabia disso, não. Mas descobri ele hoje. Ai, agora eu não consigo abrir. Ai. Você consegue tirar o borrifador e colocar qualquer líquido dentro. Ou seja, quando ele acabar, se ele acabar, porque ele é um ano, demora muito para acabar. Porque não é um perfume que eu uso tanto. Só usei essa semana porque eu estava com saudade. É um perfume que eu vou guardar. Olha o frasco, porque esse frasco é lindo. Belíssimo. Muito chique. Então, assim, acabou. Não vou jogar fora. Vou guardar e vou colocar outro líquido dentro. E é sobre isso. Muito bom. Usei o meu Angel, que eu fiz. Eu fiz o meu próprio Angel. Eu vou postar o vídeo em breve para vocês, tá? Ficou muito bom. Ai, como esse perfume é bom, minha gente. Demorei quatro anos para poder começar a gostar do Angel. Porque, apesar dele ser bom, é um perfume bem, assim, diferente, né? Mas nem todo mundo ama. Mas eu amei. Eu amo. Hoje em dia, eu amo. Inclusive, vou com ele para a academia. Já fui com ele uma semana para a academia. E é maravilhoso. Saio com ele para tudo que é canto. Para dormir, para a academia, comprar pão. Enfim, eu amo. E eu fiz... Se eu não derrubar, não sou eu. E eu fiz 100ml dele. Então, assim, maravilhoso. E eu só gastei 35 reais para fazer 100ml de Angel. É, gato é babado. Muito bom. Quando eu postar o vídeo, vocês vão ver, tá? Usei também este daqui, que eu estou amando. Tanto o frasco dele, tanta a embalagem. Ai, gente, ele é tão bonito. Vocês têm que ver essa embalagem aqui pessoalmente. É muito bonito. É bem dura, sabe? É bem pesada, sim. É o Carefree Dream. Em breve tem resenha para vocês. Olha isso, gente. É muito bonito. E o cheiro dele, a fragrância dele é maravilhosa. Porque tem muita lavanda. Muita, muita, muita lavanda. E eu amo perfume com lavanda. E eu estou apaixonada... Na verdade, eu estou apaixonada mais é pela essa cor. Mas o cheiro dele é muito bom. Ai. É bom para usar na academia. É bom para usar no dia a dia, no trabalho, dias quentes. Ele é um cítrico leve, um cítrico cheiro de banho, cheiro confortável, sabe? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu amo demais. Muito bom. Recomendo para vocês, tá? Na resenha, eu vou falar um pouquinho melhor dele para vocês. Da ida em perfumes, eu usei o 14, que é inspirado no C.H. Woman de Carolina Herrera, que é simplesmente a perfeição. Muito bom esse perfume. Que perfume chique, viu? Que perfume bom. É o C.H. E é igual. Igual, minha gente. Que é um perfume dupe do C.H. Woman de Carolina Herrera. Esse aqui, ó. Da ida em perfumes. É o número 14. Tenho até que comprar outro, que o meu está por aqui, ó. Tenho um dedinho só. Não posso ficar sem esse perfume. É muito bom. Tá? Recomendo bastante para vocês. Usei meu Angel Demon. Maravilhoso. Eu usei pouquinhas borrifadas só para matar a saudade. Foi pouquinhas borrifadas, mas... Ai, gente. Como perfume é bom, né? Cada fragrância tem um negócio, assim, um DNA gostoso. Uma personalidade. Ai, eu amo. Eu já gosto de um perfume sexy, né? Forte, poderoso. Enfim, é sobre isso. Desculpem. Desculpem, gente. Estou bem no ouvido de vocês. Enfim. Eu usei esse aqui também, que é inspirado no Hypnose de Lancome. A Wish. Presente. Gente, é muito bonito. Esse frasco aqui, eu acho que eu não vou jogar também, não. Porque ele é tão bonitinho. Eu vou deixar aqui para decoração, ó. Quando acabar. Muito bonito. Eu amo ele. E ele é poderosíssimo também. Bem, sempre que eu uso, alguém pergunta que perfume eu estou usando. Muito bom. Da Ohana Kameala, gente. Eu usei três perfumes essa semana. Inclusive, tem um que eu estou apaixonado, viciado. Só que eu não peguei ele. Ai, que droga. Não está aqui. Peraí, eu vou pegar ali. Daqui a pouco eu volto. Fica aí. Voltei. Esse aqui, ó. O Black Opium Le Parfum. Fiz uma resenha dele. Bem completinha. Meu Deus, que perfume bom. Ai, gente. Eu amo quando eu tenho, assim, um perfume barato. E que é maravilhoso. É muito bom. Sabe aquele perfume que tem cheiro de chocolate com café? Black Opium Le Parfum. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Sexy, quente, envolvente. Quem ama café, quem ama perfume doce, baunilha, chocolate, doce de leite. Tem que conhecer esse aqui. É maravilhoso. Outro perfume doce foi o Vanilla 28. Que é muito bom também. Inclusive, está aqui na minha mão. Aquela baunilha bem cremosinha. Aquela baunilha bem açucarada, bem gostosa. Vale a pena bastante também conhecer. E usei esse Body Splash, que é o meu Body Splash de academia. Está bem no finalzinho. Porque eu tomo banho dele, né? Que é um Body Splash. Mas é um Body Splash que fixa muito bem, tá? Sete horas na minha pele, tranquilo. E eu amo ele. Ele tem cheiro de chiclete. Chiclete tutti-frutti. Chiclete de melancia. Ele é de melancia, tá? Cheiro de chiclete de melancia. Mas ele tem um cheiro meio tutti-frutti. Cheiro meio de frutas, assim, vermelhas. Bem gostosinho. Bem gostosinho. Ai, é delicioso esse perfume para usar na academia. E para finalizarmos da Tera, eu usei o meu Samia. O de Parfum. Maravilhoso. E usei também esse lançamento da Tera. Gente, olhem isso. É lançamento, tá? Se liguem nesse frasco belíssimo. Olha isso. Veja que coisa mais chique. E esse perfume aqui, minha gente, custa menos de 100 reais. Vocês têm noção disso? Um perfume com essa qualidade e custar menos de 100 reais. 100 ml. Eu fico passado. Olha isso, minha gente. Olha isso. É porque vocês não têm noção pessoalmente. Olha aí. Olha a cor desse perfume, desse frasco. É muito bonito. Ficou muito bonito. Espero que vocês estejam conseguindo ver, assim, com detalhes, sabe? Ele tem a mesma cor do coração de diamante do Titanic, sabe? Aquele coração do oceano do Titanic. É a mesma cor. A mesma cor. E é lindo. Parece algo bem noturno. Ele é bem noturno. Ele é o mesmo cheiro do Good Girl Leger, se não me engano. Isso. Good Girl Leger. Gente, poderosíssimo. É um Del Colonia. Mas é um Del Colonia poderosíssimo. E lindo, né, minha gente? E custa menos de 100 reais um perfume desse. Isso aqui, para dar de presente. Tudo bom. Muito bom. E é isso, meus amores. Foi tudo isso que eu utilizei durante essa semana. Inclusive, eu usei o Dan, da Tera Cosmetics, que eu fui para uma balada sábado. Eu usei o Dan. Causei maravilhoso lá. Enfim, é isso. Tá bom? Todos os links com cupons de desconto aí para vocês vão estar na descrição. E no comentário fixado, tá bom? Um grande beijo para tu. E até o próximo vídeo. Tchau.